Queridos amigos e irmãos, na sexta-feira, 26 de julho, o Papa presidiu e acompanhou a Via Sacra com os jovens que estavam presentes na Jornada Mundial da Juventude. Uma Via Sacra onde o elemento devocional e tradicional estava junto com uma linguagem moderna, simbólica, tão gostosa para os jovens. E foi um momento de intensa oração, com mensagens muito bonitas, ao término do qual o Papa dirigiu aos jovens estas palavras. Viemos hoje acompanhar Jesus no seu caminho de dor e de amor. O caminho da cruz, que é um dos momentos fortes da Jornada Mundial da Juventude. No final do ano santo da redenção, o bem-aventurado João Paulo II quis confiar a cruz aos jovens, dizendo, levai-a pelo mundo como sinal do amor de Jesus pela humanidade e anunciai a todos que só em Cristo morto e ressuscitado há salvação e redenção. A partir de então, disse o Papa Francisco, a cruz percorreu todos os continentes e atravessou os mais variados mundos da existência humana, ficando quase que impregnada com as situações de vida de tantos jovens que a viram e a carregaram. E aí o Papa falou coisa muito bonita, disse, ninguém pode tocar a cruz de Jesus sem deixar algo de si mesmo nela e sem trazer algo da cruz de Jesus para a sua própria vida. Ao tocar a cruz, algo de nós mesmos fica nela e nós recebemos dela muitas graças, a fonte da vida. O Papa pediu a todos, os jovens e aqueles que acompanhavam até com os meios de comunicação, que fizessem ressoar no coração três perguntas. Primeira, o que vocês terão deixado na cruz, queridos jovens brasileiros, nestes dois anos em que ela atravessou o seu imenso país? E o que terá deixado a cruz de Jesus em cada um de vocês? O Papa lembrou uma antiga tradição da Igreja de Roma a respeito do apóstolo Pedro, que, saindo da cidade para fugir da perseguição do imperador Nero, viu que Jesus caminhava na direção oposta. E, admirado, lhe perguntou, para onde vai, Senhor? Quo vades? Dómino. E a resposta de Jesus foi, vou a Roma para ser crucificado outra vez. Naquele momento, Pedro entendeu que devia seguir o Senhor com coragem até o fim, mas entendeu, sobretudo, que nunca estava sozinho no caminho. Com ele sempre estava aquele Jesus, que o amara até o ponto de morrer na cruz. O Papa disse, Jesus, com a sua cruz, atravessa os nossos caminhos para carregar os nossos medos, os nossos problemas, os nossos sofrimentos, mesmo os mais profundos. Com a cruz, Jesus se une ao silêncio das vítimas da violência, que já não podem clamar. Se une, sobretudo, disse o Papa, aos inocentes e indefesos. Nela, Jesus se une às famílias que passam por dificuldades, que choram na perda de seus filhos, ou que sofrem vendo os presos de paraísos artificiais, como a droga. Na cruz, continuou o Papa, Jesus se une a todas as pessoas que passam fome, num mundo que todos os dias joga fora toneladas de comida. Na cruz, Jesus, disse o Papa, se une a quem é perseguido pela religião, pelas ideias, ou simplesmente pela cor da pele. Na cruz, Jesus se une a tantos jovens que perderam a confiança nas instituições políticas, por verem egoísmo e corrupção, ou que perderam a fé até na igreja, e até mesmo em Deus, por causa da incoerência dos cristãos e da incoerência dos ministros do Evangelho. O Papa continuou sua reflexão bonita, centrando a nossa atenção sobre o mistério da cruz. Ele dizia, na cruz de Cristo está o sofrimento, o pecado do homem, o nosso também, e Ele acolhe tudo com seus braços abertos, carrega nas suas costas as nossas cruzes, e nos diz coragem. Você não está sozinho a levá-la. Eu a levo com você. Eu venci a morte e vim para lhes dar esperança, para dar-lhe vida. O Papa depois convidou a responder a segunda pergunta. O que foi que a cruz deixou naqueles que a viram, naqueles que a tocaram? O que é que deixa em cada um de nós? E o Papa respondeu, deixa um bem que ninguém mais pode nos dar. A certeza do amor inabalável de Deus por nós. Um amor tão grande, que entra no nosso pecado e o perdoa. Entra no nosso sofrimento e nos dá a força para poder levá-lo. Entra também na morte para derrotá-la e nos salvar. Na cruz de Cristo está todo o amor de Deus, a sua imensa misericórdia. E este é um amor em quem podemos confiar, em quem podemos crer. E disse aos jovens, queridos jovens, confiemos em Jesus, abandonemos-nos totalmente a Ele, só em Cristo morto e ressuscitado encontramos a salvação e a redenção. com Ele, o mal, o sofrimento e a morte, não tem a última palavra, porque Ele nos dá a esperança e a vida. Transformou a cruz de instrumento de ódio, de derrota, de morte, em sinal de amor, de vitória e de vida. E o Papa fez referência ao começo da história do Brasil, dizendo, o primeiro nome dado ao Brasil foi justamente o de terra de Santa Cruz. A cruz de Cristo foi plantada não só na praia há mais de cinco séculos, mas também na história, no coração, na vida do povo brasileiro, e não só o Cristo sofredor, sentimos-o próximo, como um de nós, que compartilha o nosso caminho até o final. Não há cruz, pequena ou grande, da nossa vida, que o Senhor não venha compartilhar conosco. E, no terceiro momento, o Papa disse o seguinte, mas a cruz de Cristo também nos convida a deixar-nos contagiar por este amor. Ensina-nos a olhar sempre para o outro com misericórdia e amor, sobretudo, quem sofre, quem tem necessidade de ajuda, quem espera uma palavra, um gesto. Ensina-nos a sair de nós mesmos para ir ao encontro destas pessoas e lhe estender a mão. fazendo referência à Via Sacra que tinha acabado de ser realizada, o Papa disse, tantos rostos acompanharam Jesus no seu caminho até a cruz. a cruz de Cristo nos ensina a ser como o Sirineo, a Maria e as mulheres. Também nós, diante dos demais, podemos ser como Pilatos, que não teve a coragem de ir contra a corrente para salvar a vida de Jesus, lavando-se as mãos. e o Papa disse, queridos amigos, a cruz de Cristo nos ensina a ser como o Sirineo, que ajuda Jesus a levantar aquele madeiro pesado, como Maria e as outras mulheres, que não tiveram medo de acompanhar Jesus até o final, com amor, com ternura. E aqui a pergunta do Papa, se dirigiu a cada um, e você, como é? Como Pilatos? Como Sirineo? Como Maria? Terminou o Papa dizendo, queridos jovens, levamos as nossas alegrias, os nossos sofrimentos, os nossos fracassos para a cruz de Cristo. Encontraremos um coração aberto que nos compreende, perdoa, ama e pede para levar este mesmo amor para a nossa vida, para amar cada irmão, uma irmã com este mesmo amor. Fica esta linda reflexão para todos nós. O que deixamos na cruz é o que a cruz nos dá e qual é esta relação que nós temos com a cruz de Cristo que é a expressão do Seu infinito amor. Deus abençoe a todos em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Amém. 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 Amém.